Este é o Zap Futebol Clube, eu sou Altino Ventura Neto. Bom, essa é uma semana importante, vai virar um mês, vamos entrar em setembro. E é uma semana em que teremos o retorno do futebol internacional em termos de seleção. Teremos competições oficiais, vamos retornar com a Liga das Nações da Europa, com jogos a partir de quinta, temos jogos quinta, sexta, sábado. Vou fazer um pequeno balanço aqui dos grupos, os jogos. E vamos lá, é um grande retorno do futebol, de alto nível, o futebol europeu. Vamos lá. Começando com o grupo A, nós teremos duas partidas no dia 4 de setembro. Teremos Itália e Bósnia, a Itália franca favorita. A Bósnia é até um país em ascensão no futebol, tem alguns bons valores. O de seco, o atacante, enfim. Mas é o futebol italiano jogando em casa, a Itália franca favorita. E o segundo jogo, também no mesmo dia, do grupo A, envolve Holanda e Polônia. Holanda jogando em casa e favorita. Esse grupo é um grupo interessante. Lembrando que só participa para as finais, só o primeiro que se classifica. E o último colocado, cai para a Liga B. Esses novos moldes aí do futebol europeu. Então vamos a esse grupo A, ficou nessa situação. Vamos para o grupo B. O grupo B, aí já temos, o grupo 2, já estão jogos no dia 5 de setembro. No dia seguinte, teremos Islândia e Inglaterra. A Inglaterra é favorita, apesar da Islândia já ter até vencido a Inglaterra, surpreendendo alguns anos atrás, eliminando até em competição de mata-mata no campeonato europeu, na Eurocopa. E ser um futebol dos que mais cresceu nos últimos anos, não só dentro da Europa, como no nível mundial, inclusive com a participação inédita e histórica da Islândia na última Copa do Mundo, quando inclusive endureceu contra a Argentina. Então é interessante, a Islândia realmente teve um investimento pesado na divisão de base, na formação dos treinadores e o futebol evoluiu muito. Jogo muito interessante. E o outro jogo, dos duas equipes que também compõem esse grupo 2, Dinamarca e Bélgica, aí a Bélgica é favorita. Mesmo o jogo que está na Dinamarca, a Bélgica com uma geração de ouro, uma segunda geração de ouro depois daquela primeira dos anos 80, com o Hazard, com o De Bruyne, com o Vertogen, enfim, com vários jogadores de destaques, aí o Courtois. A Bélgica realmente vem num excelente momento, numa bela safra. E esse grupo é um grupo enrascado, porque tem Inglaterra e Bélgica, vamos ver quem vai passar para outra fase. Bom, grupo 3, também jogos no dia 5 de setembro, temos Portugal e Croácia, Portugal franco, favorito, jogando em casa, inclusive. O time de Portugal vem numa transição, o Cristiano Ronaldo vem mais ou menos num processo de conclusão da sua carreira de futebol brilhante. Ele realmente é o grande líder do time de Portugal. Vamos ver como é que Portugal vai administrar isso. Uma transição aí em que o seu grande ídolo vai parar de jogar em algum momento. E precisam surgir novos valores. Tem esse João Félix, que foi uma das maiores vendas dos últimos anos, que foi para o Atlético de Madrid. É uma joia, apostam muito lá em Portugal, vamos ver. E a Croácia é aquele futebol de um bom conjunto, uma boa técnica, no histórico legado da Iugoslávia. A Croácia sempre foi o futebol mais técnico ali dentro da antiga Iugoslávia. Teve aquela grande Copa do Mundo chegando à final, perdeu para a França ali na conta do chá, mas fez uma Copa brilhante. O Modric foi eleito até o melhor do mundo. Então é um jogo interessante, mas acho Portugal e favorito. E o outro jogo, também no dia 5, também compondo esse terceiro grupo, Suécia e França, esse jogo encrencado. Porque a França é atual campeã do mundo, é uma seleção recheada de talentos. E a Suécia fez também uma boa Copa do Mundo. A Suécia é uma equipe que tem um conjunto sempre muito forte, jogadores sempre muito altos, um futebol muito físico. Explora o jogo aéreo, jogadores altos, fortes, fisicamente se sobressaindo. Um coletivo e plano tático bem treinado e bem executado. Com muita marcação, normalmente é um futebol mais defensivo. Então é um jogo interessante, mas a Suécia joga em casa. A França vai ter que sair, provavelmente vai ter um pouco da iniciativa pela maior qualidade. É um jogo bem interessante, esse jogo cheira até um pouco com cara de empate. Vamos para o grupo 4, aí os jogos já são no dia 3 de setembro. Esse é o grande jogo dessa rodada, que é o Alemanha e Espanha. Duas potências, duas das maiores potências. A Alemanha é sempre protagonista nas competições que disputa. A Espanha, desde que entrou aquela geração da escola guardiola, colocou a Espanha num outro patamar. A Espanha chegou a ganhar uma Copa do Mundo, ganhou, enfim, Eurocopa. E aí a Espanha entrou realmente num cenário de protagonismo também. O grande jogo, a Alemanha e a Espanha. Pena que é um jogo em que as duas equipes, os campeonatos nacionais estão em férias, tanto do alemão como do espanhol. Então a gente não sabe em que condições os atletas vão se apresentar para esse confronto. Apesar do que muitos atletas também jogam fora dos seus lugares, menos na Espanha, na Espanha menos. Mas na Alemanha você tem jogadores jogando na Premier League, em outras ligas, que também estão paradas, enfim. Na realidade só o campeonato francês está rolando já regularmente, dos grandes campeonatos. Então vamos ver como é que vai ser esse Alemanha e Espanha. O jogo é na Alemanha, o jogo é em Stuttgart. A Alemanha é um leve favoritismo. E compondo esse grupo também, temos a Ucrânia com a Suíça. Aí é um jogo com cheiro de empate. Dois times que tradicionalmente têm dificuldade de fazer gol, jogam na retranca, de muita marcação. Esse jogo é na Ucrânia, então a Ucrânia provavelmente vai ter que sair mais para o jogo. Mas o futebol suíço é sempre aquele caracterizado pelo catenatio. Vem com uma grande geração nos últimos anos, a Suíça. Vem tendo boas participações em Eurocopas, em Copa do Mundo. Cheglando, se classificando, principalmente com a introdução de vários estrangeiros na Suíça. Vários imigrantes nessas últimas guerras e refugiados acabaram tendo filhos e que se ingressaram na seleção da Suíça. Então a Suíça hoje é uma grande mistura, uma grande ONU. Tem jogador de tudo que é origem, Bosnia, Kosová. Enfim, é muito interessante esse caldeirão e melhorou muito o futebol suíço por conta disso. Enfim, esses são os quatro grupos do chamado Liga A, que são os que estão na disputa para o título. São os quatro principais grupos. E com isso, vamos lá, dê o seu depoimento, o que vocês acham. Quem são os favoritos, quais são os grandes jogos, quais são as apostas. E até a próxima, galera. Forte abraço. E até a próxima.